Guten Tag! Vocês sabem que aqui no canal eu gosto de falar bastante sobre a política italiana, sobre também as dificuldades que os descendentes de italianos aqui no Brasil têm em reconhecer a sua cidadania italiana. Mas mesmo gostando bastante do assunto e tentando me manter sempre informado, eu deixei de acompanhar um projeto de lei que foi do ano passado, de 2019, e iria melhorar bastante a situação dos descendentes de italianos para reconhecer a sua cidadania. E antes de falar o que aconteceu com esse projeto de lei, vou explicar para vocês o que era, na verdade, esse projeto. E ele era um projeto que foi feito por quatro deputados do partido Lega, entre eles o deputado Lorenzato, que é um deputado que é ítalo-brasileiro, nascido aqui no Brasil, ele foi eleito pela América do Sul, pela jurisdição da América do Sul, e faz parte, então, do parlamento da Itália. É muito legal isso, que nós, como descendentes aqui, todo mundo que já tem a cidadania italiana reconhecida, pode ser representado por uma pessoa que também passou pela mesma situação, de ter que ser reconhecido e tudo, para representar no parlamento italiano. E o temor que muitos estão tendo aí é que não tenhamos mais a possibilidade de ter um deputado assim, nos representando lá, aqui do Brasil, porque, como vocês sabem aí, o parlamento da Itália vai ser reduzido, então, vai ficar mais difícil que a gente consiga eleger alguém aqui do Brasil. Mas, de qualquer forma, o vídeo não é sobre isso, vamos lá, vamos continuar no projeto de lei. Então, foi criado pela Lega. A Lega é o principal partido de uma coligação, que foi muito bem votada nas eleições do ano anterior, e, então, eles tinham feito uma coalizão junto com o partido Movimento Cinco Esteli, que tinha sido o partido sozinho mais bem votado. Porém, esse partido Cinco Esteli, o Movimento Cinco Esteli, tem várias ideias diferentes da Lega e desses outros partidos que compunham a coligação junto com a Lega. Então, foi um governo que foi formado, assim, somente para não ter que ter outras eleições, eles acabaram entrando em um acordo, mas, na verdade, muita gente já sabia que não ia durar muito. Porque a Itália, como vocês sabem, é uma república parlamentarista, então, para formar um governo é preciso que tenha acordo ali entre os membros do parlamento. Então, foi o que eles conseguiram fazer na época. Mas, esse projeto de lei que eu estou falando aqui, ele foi feito justamente nessa época que tinha essa coalizão ainda. E quais eram os pontos, então, que falava esse projeto? Olha só, isso daqui é muito interessante, isso daqui é uma coisa ótima. Ele já previa que as mulheres que tiveram filhos antes de 1948 transmitiriam a cidadania para esses filhos, coisa que, hoje em dia, não acontece. Hoje em dia, as pessoas até conseguem obter a cidadania italiana através de uma linhagem que tenha uma mulher italiana passando a cidadania para filho nascido antes de 1948, mas através de processo judicial. E é um pouco mais complicado, né? Porque você tem que arrumar um advogado na Itália, não é tão simples quanto o processo administrativo que a gente faz. E isso é uma baita de uma injustiça, né? Mas isso acontece por causa da antiga constituição italiana, que não previa que as mulheres pudessem transmitir a cidadania para os seus filhos. Uma coisa bem estranha, né? Então, olha só que legal, esse projeto já ia corrigir isso. Ia também permitir que as pessoas pudessem reconhecer a cidadania italiana diretamente no comune onde nasceu o ancestral italiano delas. E isso seria de uma forma institucionalizada, né? Porque hoje em dia também é possível. Se você vai no comune que nasceu o seu ancestral italiano, você consegue fazer o processo lá também. Só que a diferença é que você poderia fazer a solicitação no comune lá do seu ancestral italiano e não precisaria ficar residindo lá, coisa que hoje em dia é necessário. Uma parte que é um pouco negativa seria uma taxa de 300 euros que você teria que pagar também na Itália quando fosse fazer o processo lá. Essa taxa já é cobrada atualmente nos consulados italianos, quando você faz o processo no consulado, mas nos comunes não tem essa taxa. Outro ponto um pouco contraditório desse projeto de lei é que o prazo nos consulados passaria de 2 para 3 anos para finalizar o processo, e isso depois que você já passou pela fila. Porque o que acontece hoje, você tem uma fila aí que demora 8 anos, em alguns casos até 10 anos dependendo do consulado, alguns até menos, acho que de Minas Gerais está bem menos que isso. E depois de todo esse tempo na fila, aí sim você apresenta seus documentos e o consulado atualmente tem 2 anos para finalizar seu processo após a apresentação, a entrega dos documentos. e esse projeto de lei previa que passasse para 3 anos, eu não sei exatamente por que isso. Agora uma parte legal também, que esse projeto previa que as pessoas que são descendentes de italianos que faziam parte de reinos antes da unificação da Itália, por exemplo, o reino da Toscana, tinha vários reinos ali na Itália antes de ser chamado a Itália, né? Então algumas dessas pessoas emigraram desses reinos para o Brasil, eles eram italianos de etnia e tal, falavam italiano e tudo, mas o passaporte deles saía com o reino da Toscana, reino de qualquer outra região ali que era um reino na Itália. Então nesses casos atualmente as pessoas não conseguem obter a cidadania italiana por serem descendentes dessas pessoas que migraram desses reinos aí antes da unificação da Itália e esse projeto de lei então previa que pudesse sim ser feito mais uma naturalização e para isso seria preciso comprar uma casa na Itália. Bom, é meio complicado, mas já é melhor do que não ter o direito, né? E por fim, também outro benefício bem interessante é em relação aos descendentes de Trentinos. Para quem não sabe, a região de Trento ali na Itália, da província de Trento, ela fazia parte do Império Austro-Húngaro até o fim da Primeira Guerra Mundial, até 1918. Então as pessoas que eram italianas, tinham sobrenome italiano, falavam italiano, eram italianos mesmo, mas estavam dentro do território da Áustria. Então quando eles emigravam para o Brasil, qualquer outro país, eles tinham um passaporte austríaco, eles tinham uma cidadania austríaca. Então por isso as pessoas que são descendentes desses italianos que vinham da Áustria, eles não têm direito à cidadania italiana. E esse projeto de lei concederia então mais 10 anos para que as pessoas que são descendentes de Trentino conseguissem solicitar a sua cidadania também. Isso já foi feito, aliás, acho que em 2010 terminou isso. Até 2010 você podia então solicitar a sua cidadania italiana se você fosse descendente de Trentino, mas desde 2010 então não é mais possível. Então esse projeto de lei previa que tivesse mais 10 anos aí para conseguir isso. Bom pessoal, vocês viram aí que esse projeto tinha alguns pontos aí um pouco contraditórios, mas no geral era um projeto muito positivo que teria um potencial de ajudar as pessoas, de ajudar os descendentes. Porque como eu disse, um dos deputados que foi autor desse projeto era inclusive o deputado Lorenzato, que é um brasileiro também com a cidadania italiana. Então a intenção era realmente ajudar e reforçar o direito de sangue dos descendentes de italianos. Mas o que acontece pessoal? A guerra ideológica, olha só como que eu falo sobre isso aqui no canal. Sempre falo dessa questão de fanatismo político, dessa divisão de esquerda e direita, olha os problemas que isso causa. Acontece que na Itália os partidos que são mais alinhados à esquerda, eles têm preferência ao Ius Soli, que é justamente a cidadania italiana concedida aos imigrantes de outras nacionalidades variadas que vão morar na Itália e depois nascem lá e tudo mais. Coisa que atualmente não tem na Itália, não é previsto isso. Na Itália o que vale é o direito de sangue, que é isso que nós tomamos benefício justamente por sermos descendentes. Os partidos de esquerda não concordam muito com isso, eles querem limitar só até netos, somente netos de italianos podiam ser reconhecidos cidadãos italianos. Por outro lado, os partidos mais de direita, como é o caso da própria Lega, eles são contra esse Ius Soli, eles são contra essa questão de facilitar a entrada dos imigrantes de outras nacionalidades e eles querem justamente ajudar os descendentes. E o que aconteceu? Logo depois que esse projeto foi apresentado na Câmara, a coalizão entre a Lega e os outros partidos ali mais ou menos de direita, com o Movimento Cinco Esteli, que é um partido de centro, mas tem muitas ideias que batem mais com a esquerda, a coalizão desses dois terminou. E o que aconteceu? Para que não tivessem outras eleições gerais, o Movimento Cinco Esteli acabou fazendo uma coalizão com o partido PD, que é um partido de esquerda mesmo. Então vocês podem imaginar o que aconteceu, é claro que esse projeto não foi para frente, o projeto foi arquivado depois de ter sido analisado, votado em algumas comissões lá, justamente presidido por esses deputados aí da esquerda. Então vocês vejam só o problema que isso causa, justamente o fanatismo político, essa divisão forte que tem entre os dois, as duas ideologias, acabou prejudicando aí muitas pessoas que poderiam ser beneficiadas, por exemplo, descendentes de mulher italiana, de trentino e tudo isso. Eu sou bem contra essa questão de ter essa divisão aí de esquerda e direita, ficar essa rivalidade tão grande, mas a gente tem que analisar esse tipo de coisa, olha o impacto que isso tem, né? Se você tem uma opinião aqui no Brasil, se você vota mais na esquerda aqui, isso não importa, sabe? Quando você está pensando na Itália, quando você já é um cidadão italiano e tem que votar lá, eu acho que você tem sim que tentar votar por aqueles deputados que vão ajudar os descendentes, acho que essa tem que ser a nossa principal causa. Bom, então é isso, ficamos aí com a tristeza de saber que um projeto que ia beneficiar milhões de pessoas até não passou justamente por essa briga, esse fanatismo político todo que vem acontecendo no mundo inteiro, né? E agora a gente só pode torcer para que nas próximas eleições mais deputados apoiem essas ideias e tentar, sei lá, criar um novo projeto de lei, mais ou menos parecido com esse. O que nós podemos fazer é a nossa parte, apenas votando por aqueles que defendem os descendentes, independente de qual partido, independente da ideologia, da divisão, seja lá o que for, nós temos que votar por aqueles que defendem nós mesmos. Então deixe seu comentário aqui, inscreva-se no canal, deixe um like também e até mais!